A estrela, os pastores, os reis, as décadas de aprendizado, com seu pai da terra e com seu pai do céu, os anos de ministério, as caminhadas pelas estradas empoeiradas da terra prometida, as infinitas horas passadas ensinando os doze escolhidos, a alegria e a dor, os risos e as lágrimas, as vitórias e as decepções, tudo preparou para aquela hora e aquele lugar. Já é a véspera do dia do Calvário e Jesus prepara-se para a sua última ceia com seus discípulos. A CIDADE NO BRASIL O Vinho Pai Enquanto o tempo há, mostrai amor A Bandeza está pronta, Tão calma está, O sacrifício Vamos hoje lembrar Convido a igreja a ficar de pé Nessa hora vamos estar participando De um momento muito importante A ceia do Senhor Você tem dois elementos nas suas mãos O pão e o cálice O pão que simboliza o corpo de Cristo Neste primeiro momento nós vamos compartilhar o pão O Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Tomar e comer Isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Todos juntos o pão Nos trai amor Com batilha O vinho pão Enquanto o tempo há Nos trai amor A mesa está pronta Tão calmo está O sacrifício Vamos hoje lembrar Semelhantemente depois de Seá tomou o cálice dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim Porque todas as vezes que comeres este pão E beberes este cálice anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Vamos participar do momento Daquele que simboliza o sangue de Cristo derramado por nós Na cruz do Calvário Onde essa está pronta Tão calmo está O sacrifício Vamos hoje lembrar Compartilhar O meu pão Enquanto o tempo há Mostra e amor Compartilhar O meu pão Enquanto o tempo há Mostra e amor Enquanto o tempo há Mostra e amor A igreja pode se assentar A igreja pode se assentar Ou seja Música Legenda Adriana Zanotto